Não sabe brincar, não desce pro play Agora acabou, teu amor virou ex Não sabe brincar, não desce pro play Agora acabou, teu amor virou ex Não tô mais na sua mão, eu blindei O meu coração Já foi o meu assunto preferido Pode morrer com o ego ferido Foi o meu lençol quando sente frio Hoje sem você eu nem sinto arrepio Mente demais, sou até capaz de te perdoar Mente demais, difícil vai ser eu voltar a te amar Mente demais, difícil vai ser eu voltar a te amar Não sabe brincar, não desce pro play Agora acabou, teu amor virou ex Não sabe brincar, não desce pro play Agora acabou, teu amor virou ex Não sabe brincar, não desce pro play